Os brasileiros que vivem na faixa de gás relatam escassez de água, alimentos, gás e remédios na região. É o caso de Chahed Albana, que vive no local de conflito e tem dificuldades até para carregar o celular. Vamos ver. Estamos ainda com falta de água. Daqui a uns dias eu acho que a gente não vai conseguir encontrar mais água. Está difícil. Não temos luz, tanto de carregador, celular, a gente vai procurar um ponto, um mercado para carregar. Não temos internet também. Temos que ficar procurando um lugar que tem internet para conseguir ter um contato com as pessoas. Está difícil, gente. As fronteiras estão fechadas, muita gente está morrendo todo dia. Cada dia está ficando pior que o dia anterior. Não tem comida entrando pelas fronteiras. E não há notícias da gente sair daqui também. A embaixada está tentando fazer de tudo para não se ajudar. Mas o difícil é encontrar as coisas aqui, porque a gente não tem.